Lembrando que a criança autista tem dificuldades de interação. Quantas vezes nós já estivemos juntos e eu falei, a nossa criança autista tem dificuldade de interagir. São os ajustes no meio ambiente, de pegar uma boneca e ficar acalentando a boneca. De pegar um cavalo, um cavalo que está aqui e dizer como é que faz o cavalo. Isso é interpretar este brinquedo. E nós estamos tendo grandes dificuldades com as nossas crianças autistas com relação a tudo isso. O brinquedo é um universo lúdico de informações. O brinquedo e as brincadeiras é um universo lúdico de aprendizagem. Pai, mas os pais às vezes falam para mim, mas professora, eu não sou escola. Mas a ferramenta do brinquedo é um acesso a toda a aprendizagem de uma criança. Se eu quero fazer a criança se comunicar através do brinquedo. Se eu quero fazer a criança interagir, é através do brinquedo. Se eu quero mostrar as formas que existem no universo, é através do brinquedo. As cores deste universo, através do brinquedo. Os espaços deste universo, através do brinquedo. O espaço da cozinha, o espaço do quarto. Tudo isso nós temos brinquedo. Para tanto, nós precisamos investir. Mas não adianta comprar o brinquedo. Às vezes, pais que compram brinquedos maravilhosos, mas não interagem com a criança. Não mediam este processo de aprendizagem tão importante que é o universo lúdico do brinquedo. Tchau. 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 Tchau.